Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leona. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O livro dos espíritos. Um brinde. Amor para a terra. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Porque não se tomou nome em lugar algum. De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. É umaEt Frankfurter, mas é umauma. É a mais pura verdade. É uma pura verdade. O que é isso?